E é como se você jogasse fora todo mês R$140,00 para o Bradesco para ter esse cartão. Isso sem contar o pacote de tarifa do Prime se você assim pagar. Então, teoricamente, o Bradesco levaria de você, brincando, R$1.680,00 com mais R$78,00, vezes R$12,00, R$936,00 com R$1.680,00, o Bradesco te levaria, somente nesse cartão e na conta do Prime, R$2.616,00. Então, meus amigos, se você não tiver um culhão para bancar isso, é um cartão desaforado. Porque se você pegar o ranking dos 100 maiores cartões, os 101 melhores cartões do país, o Bradesco não é o melhor cartão. Como vocês sabem, o cartão Eterno do Bradesco, ele é o maior cartão do banco hoje emitido pelo Bradesco. E desde o lançamento do cartão do Bradesco, a Eterno, o Bradesco já fez algumas mudanças no seu comportamento desse cartão. Então, se você pegar, por exemplo, o cartão quando ele começou, para você ter esse cartão era somente para o segmento private. Depois ele entrou no conceito de Prime Top Tier, que aí com R$1.000.000 de investimento, renda de R$50.000,00 pegava o cartão. Aí o Bradesco começou com uma regrinha, que é não ter mais a dificuldade de emitir um cartão como esse, no conceito Prime Top Tier. Então, o cara tinha R$30.000,00 de renda ali, por exemplo, ele já era viável, visível para o sistema, né? Para poder pedir o cartão de crédito. Bem, depois que o Bradesco liberou o cartão para o segmento Prime normal, o Bradesco colocou umas regras. Que regras? Ele colocou que para ter o cartão a Eterno, você precisaria ter uma renda de R$20.000,00 com um limite pré-aprovado de R$100.000,00. Inclusive, foi nós que divulgamos em primeira mão para vocês na internet também. Aí o que aconteceu? O Bradesco pegou, ele liberou esse cartão com R$20.000,00 de renda e R$100.000,00 de limite. E o Shen foi o primeiro cliente a pegar, né? Depois disso, o Bradesco, ele colocou uma... Viu que acho que explodiu a quantidade de emissão de cartões? Ele colocou uma regra que teria que ser R$70.000,00, tá? R$70.000,00 de renda com R$100.000,00 de limite. Então, era R$20.000,00 com R$100.000,00, pulou de R$70.000,00 para R$100.000,00, R$100.000,00, R$100.000,00 de limite. Não demorou um mês da divulgação, mudou de novo. R$70.000,00 de renda, R$150.000,00 de limite. E manteve os pontos, 4 pontos por cada dólar gasto para o private e para o prime no mesmo conceito. Ou seja, quem é private e prime tem os mesmos benefícios. E aí, quando foi hoje, o Bradesco divulgou essa nota. Que vocês vão ver aqui. Deixa eu pegar na outra tela, que ele vai abrir. É pesado, né? O Bradesco divulgou essa nota aqui. Que a partir do dia 18 de abril de 2023, a anuidade do Aeterno vai passar a ser R$1.848,00. R$1.680,00 para R$1.848,00. Essa é a anuidade que o Bradesco vai cobrar dos seus clientes a partir do próximo mês. Bem, se você não viaja, só fica no Brasil com esse cartão, uma anuidade de R$1.680,00. Nós estamos falando, então, de R$1.680,00 por R$1.680,00. R$1.680,00 por mês? R$10.000,00? Bem, o que eu vou falar para vocês aqui, eu não estou falando de criar manobras. De novo, eu não trabalho assim, não vivo com isso, não faço isso, portanto, o que eu vou falar aqui é dentro do conceito normal. Eu não vou falar para você pegar os pontos da Livelo, jogar para a Copera e da Copera para a Livelo para fazer um bumerangue e aumentar para 10 a pontuação do cartão. Eu não vou fazer isso. Eu estou falando para vocês, basicamente, referente ao conceito normal. as milhas caem na Livelo, tem uma promoção igual a essa da Azul, você dobra a pontuação. É nesse conceito que eu vou falar com vocês aqui agora. Então, R$10.000,00, de novo, eu não vou entrar no mérito do jogo do ping-pongue, de jogar no bumerangue da Livelo com a Copera, Copera para a Livelo e voltar para a Azul. Eu não vou fazer isso. Tem alguns picaretas que vão falar isso. Ah, eu faço não sei o quê. Então, eu não quero saber disso. Eu estou falando do conceito Livelo para Azul e Matali. Tá? Bem, R$10.000,00, divide pelo dólar mais alto que o Bradesco cobra. R$5,71. R$1.751,00 vezes 4 pontos, você ganharia 7 mil pontos com R$10.000,00 de gastos com o A Eterno. Na promoção que dobra 100%, então eu teria 14 mil pontos. 14 mil pontos por mês. Tá? No dobro, no dobro. 14 mil vezes 12, eu estou me referindo a 168 mil pontos. Tá? 168 mil pontos equivale a esse conceito aqui. Se eu pegar que eu peguei a última promoção tudo azul, 14,75 de milhas, 14,75 vezes 168 mil, eu estou falando que eu vou ganhar teoricamente R$2.478,00 com essas milhas. Se a anuidade é R$1.680,00, eu teria uma sobra de R$800,00 ainda para ganhar dinheiro com esse cartão. Então, eu não levaria prejuízo 100%, mas também a margem de lucro dele não seria tão vantajosa se eu gastasse apenas R$10.000,00 com o A Eterno por mês. A margem, você vê que não é tão grande na sobra no final do ano para você. Então, isso aqui é por ano. E aí, de novo, não estou falando de tacar para a Copera, uma porque a Copera bloqueou hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei em contato com a Livelo, com a Copera e com o Cicobi, nem eles sabem o que está acontecendo com a Copera. E a Copera está bloqueando a transferência para a Livelo. Então, você não consegue tirar da Copera e jogar para a Livelo. Então, tome muito cuidado de mandar pontos para a Copera porque você não vai conseguir trazer de volta para a Livelo. Então, tome cuidado, está bloqueando hoje, no dia de hoje. Ninguém consegue transferir nada da Copera para a Livelo. Só para ficar ciente disso daí. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui o A Eterno e ele tem o que traz de princípio aqui de importante. Eu carrego para vocês as regras atuais, as novas regras do cartão. Eu trago para você a nova anuidade do cartão. E os benefícios principais do A Eterno, quais são? Acesso ilimitado ao longo de aqui. Acesso ilimitado ao Dragon Pass. O titular, os adicionais são cinco. Cinco adicionais grátis e doze convidados por ano. Doze. Então, titular, adicionais grátis e doze convidados por ano por sala. Então, eu posso pegar no Lounge Key doze e no Dragon Pass doze. Então, eu teria acesso ilimitado ao titular e os adicionais e doze convidados na sala VIP, Lounge Key, Dragon Pass. Pontuação, quatro pontos que nunca expiram. 50% de desconto em cinemas do parceiro Bradesco Cinemark. Desconto em 50% em teatros Bradesco. Teria também, no caso aí, todos os benefícios que tem no Visa Infinity do Bradesco também teria. Agora, se uma pessoa não viaja para poder usar os benefícios que a Eterna te daria, você estaria bancando uma anuidade de R$ 1.680, que não é barato, né? E é como se você jogasse fora todo mês R$ 140,00 para o Bradesco para ter esse cartão. Isso sem contar o pacote de tarifa do Prime se você assim pagar. Então, teoricamente, o Bradesco levaria de você brincando R$ 1.680,00 com mais R$ 78,00 vezes 12,00 R$ 936,00 com R$ 1.680,00. O Bradesco te levaria somente nesse cartão e na conta do Prime R$ 2.616,00. porém, a média do cliente do Bradesco é 2 por 1. Ou seja, cada cliente do Bradesco, mesmo ele sendo varejo exclusivo ou Prime ou inclusive o Private, ele tem dois cartões do banco. Isso significa que, teoricamente, entre ter um Aeterno, o cliente ou ele tem um Diners ou ele tem um America Express, porque ele não vai poder ter o Visa. se ele fez o Upgrade, ele não teria o Visa. Então, na prática, ele também pagaria anuidade de R$ 1.480,00 para o America Express. Brincando, um cliente Bradesco desse nível pagaria R$ 4.096,00 por ano para o Bradesco. Isso equivale, teoricamente, a R$ 341,00 de mensalidade para o banco. Uma porque o Aeterno não isenta. Uma porque o America Express, pela prática, não isenta. Agora, existe aquele joguinho. Você pode tentar, um caso ou outro vai conseguir a isenção do America Express 100%, um caso ou outro vai conseguir o Aeterno 100%. Né? Então, meus amigos, se você não tiver um colhão para bancar isso, é um cartão desaforado. desaforado. Porque se você pegar o ranking dos 100 maiores cartões, 101 melhores cartões do país, o Bradesco não é o melhor cartão. O melhor cartão é o Ducks, o segundo melhor cartão é o Ducks e depois sim é o Aeterno. O terceiro. Mas ele é o terceiro nesse conceito. Né? Agora, você tem um cartão desse, com esse preço, R$ 1.800, R$ 1.800, quanto é o valor da anuidade? R$ 1.848, R$ 1.900, praticamente, quase R$ 2.000. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, só para vocês terem uma ideia, o pior cartão de anuidade no país é o Santander Centurion. R$ 10.000 de anuidade. Só para você ter uma ideia, o Centurion, ele figura entre os 10 maiores do país, porém, na classificação oitavo lugar. Só para você ter uma ideia, o Aeterno, o Centurion, você tem que gastar R$ 550.000 para você... Desculpa, você tem que gastar R$ 720.000 para você ganhar R$ 550.000 pontos. R$ 1.032.000 para ganhar R$ 800.000 pontos. E acima de quase R$ 2.000.000 para ganhar R$ 1.000.000 de milhas. Então, é muito caro. É como se fosse a pontuação do Centurion, ele pode ser 0 a R$ 3.8.000. Olha que vergonha. Olha que vergonha. É um cartão supremo da América Express. É pior que o Aeterno. É pior que o Autos. É pior que o The One. É pior que o Ducks. Aeterno. 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 Obrigado.